Ontem à noite eu decidi que jogaria uma partida no CS2 Free. Na verdade, eu queria gravar uma gameplay pro canal, visto que vocês sempre gostam desse tipo de conteúdo. Porém, eu não imaginei que terminaria a partida tão decepcionado. O que aconteceu nessa partida não é apenas bizarro e revoltante. Pra mim, por ser meu inscrito, acaba sendo também muito triste. Eu, cachorro... É o nick do cara, Dragonlead. Esse deve ser fã mesmo. Conheci pela voz, sou seu fã pra caramba. Obrigado. O Dragonlead comendo parede? Que que é isso, velho? Que coisa feia. X1. É... Sei lá. O Dragonlead dando preface. Cara, esse Dragonlead tá de uau, velho. Ele tá de uau, mano. Ele tá de uau. Ele tá de uau. Ele tá de uau. Tenho certeza que ele tá de uau. Ele pode tá me trollando. Eu não sei se esse cara tá me trollando ou se ele realmente tá chitado. Ah... Imagine, certo dia, sua Steam apitar e ser uma notificação de troca do cachorro 1337 te enviando uma faquinha ou então o macabulo Jane. Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes. Afinal, nos últimos meses isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram realizando qualquer depósito no keydrop.com com cupom DOG. Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça, caso seja o seu primeiro depósito, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas de aquecimento de aço mais uma cabulo Jane com adesivo raro do Fallen. 16 skins para 16 pessoas diferentes. G-Drop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá, abrindo caixas muito baratas, você pode inclusive dropar facas. Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e, claro, jogue com responsabilidade. Galera, puxei uma inferninho aí, que eu gosto, mano, quem tá aqui comigo. Não, 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 vem só um B aqui. Xiii, rapaziada, 4, 4 é osso. Vixe, eu já, eu já era. Errou, morri. Ih, o Dragon Leech, tadinho. Dragon Leech do céu. É pra B, é pra B, galera. Eu, cachorro, nem... Mandou um palavrão, nem, né? O pessoal firmeza, o pessoal já reconheceu pela voz, mano. Ó o nick do cara, Dragon Leech. Esse deve ser fã mesmo. Tem outro, ajuda o time, ajuda o time. Não, rush, rush. Reconheci pela voz, sou seu fã pra caramba. Obrigado pelo carinho. Galera, vamos organizar, ó. Deixa o B, pode deixar o solo B, tá? Deixa o solzinho B e joga 4A. Vamos pra esse round não, o Idai. Vende aí, consegue vender? Nossa, os caras tudo compram em P5, mano. Que fita é essa? Não, 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 podem jogar, galera. Podem jogar, podem jogar. Vai, o Dragon Leech me escutou. A B aparentemente de novo. Volta, volta, volta. Volta a B. Eita. Os caras não tem mic, tô mal aqui. Fura smoke, rapaziada. Fura smoke, fura smoke. Furou, furou, bebê, bebê. Será que sobrou uma arma aqui pra mim? Hum, sobrou nada. Aqui tá propício. Tripla. Fua, pai tá agitado, bebê. A bola aqui foi estranha, hein? Podem denunciar. Jogar muito, dog. Cê é louco. É nóis, Dragon Leech. Esse nick aí é inspiração aí. Dragon Lord 1337. Na boca, cara, cara, firmeza. Cara, tem 4B, mano. Só o Dragon Leech, ó. Vou deixar os 3B e vou... Vou pra A aqui. Tem aí, tem aí. Tem meio. Nossa. Difícil jogar com a galera sem nick, mano. Ah, rapaziada, eu preciso de ajuda. Vamos, 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 vamos. Vamos, pula. Ah, olha o timing do Channel Orbelin. Valeu, valeu. Não tem kit, irmão. Pode guardar SM4 aí. Atrás de você, atrás de você. Linda, 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 linda. Boa, boa. Rapaziada, vou... Mano, vou fazer um eco pra ter no próximo e é isso. Mano, é complicado, galera. O pessoal aqui é novato, o pessoal não tem nick. Provavelmente essa partida aqui vai ser F. Valeu, tem... Mano, é 4B, velho. Dragon Leech, do céu. Mirando no chão. Sobe um pouco a mira, Dragon Leech. Boa, 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 boa. Foi mal, sou meio novato. Relaxa. Relaxa? Todo mundo tá aqui pra prender, mano. Tá tranquilo. Mano, vai ter meio. Matei meio. Será que eu pego uma kill aqui? Ih, achei. Achei um ratinho. Eu tô indo B, tô indo B, tô indo B. Ixi, tem base, tem base, tem base. Boa, 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 Dragon Leech. Chamba, frio. Linda, Dragon Leech. Aí, ó, o cara é novato. Mas eu dou confiança pra ele e ele joga bem, mano. Só que os caras tão se trolando aqui. É um dando PK no outro. Aí não dá, né? Aí não dá certo. Ó, eles não molotovam aqui. E aí me dá espaço. Dá pra ganhar essa partida. Ih, tch. Ih, ligou. O mercinho ligou. Hum... Agora foi. Eles sabem que eu sou A. Vai, garante, tá ligado? Vou tentar smocar aqui e pegar eles... Dando MF. Aqui, ó. Calma, calma, calma. O Dragon Leech joga muito. Costa, tira a cara. Tira a cara, Dragon. Tira a cara. Tá, opinião um pouco, admito. Opinião um pouco, admito. Pode cortar isso, editor. Não. O Dragon Leech comendo parede? Que que é isso, velho? Que coisa feia. X1. Tá bom, isso aí. É... Sei lá. Ele tinha informação. Ele tinha informação que o último tava ali banando. Vamos, vamos concentrar, rapaziada. Os caras são bons. Boa. Boa, boa, boa. Ó o timing, velho. Tá cheatado, hein, Magu? No timing, paizão. Você abre na hora que eu vou abrir? Ó o Dragon Leech dando pre-fight. Cara, esse Dragon Leech tá de uau, velho. Ele tá de uau, mano. Ele tá de uau. Ele tá de uau. Ele tá de uau. Eu tenho certeza que ele tá de uau. Vou esse round morrer de propósito e vou telar o cara. Morrer... Ó, ó, ó como ele anda. Virando no chão. Ó como ele esmota. Mas ele puxa a mirada. Ó, agora ele puxa a granada. Mesmo sabendo que os caras podem mirar porque não tá esmo... Olha a bang dele. É uau. É uau. É muita noção, mano. É muita noção, velho. É uau. Tenho certeza que é uau. Ah, é uau pra caramba. Sai fora, velho. Ele tá de hack, né? Ah, ele tá de hack. Ele tá de hack. Ele falou que assiste o meu canal, cara. Faz isso não, mano. De verdade. Pode ter certeza que vai ter alguém ali, ó. Tô falando. Ele é muito preocupado, mano. Ô, Dragon Elite. Faz isso não, mano. Calma aí. Tá sim, cara. Eu tenho quase certeza que você tá, mano. Juro, dog. Não, fechou, então. Se você não tá, você não tá. Beleza. Eu vou dar esse voto de confiança, mano. Rapaziada, eu tenho quase certeza que ele tá chitado, mano. Não tem como, não. Mas vamos continuar observando. Eu mandei a real logo de uma vez. Se a gente ver que ele vai começar, entre aspas, jogar mal do nada, né? Porque ele tava matando bem. Eu vou jogando muito. Se ele começar a jogar mal do nada, é porque provavelmente ele tava chitado mesmo. Tadinho, mano. Aquele round foi cagada. Não, não. Fechou. Se você realmente... Mano, não tá chitado é isso. Confio em você. Confio não. Pode confiar nesses caras, mano. Não dá o capa nele aqui pra ver. Ah, não. Faz isso não. Se ele não tomar o capa é porque ele não tá chitado. Não, 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 não. Vamos trolar não, galera. Tá chitado, tá chitado. Eu tenho certeza que eu acertei nele. Ixi, Maria. Ixi, boa, boa. Vai dar, hein? Aí essa modotável me ferrou um pouco. O azul tá costa, azul tá costa. Aí, pinou costa. Ah, esse meu Deus. Ah, esse mercinho tá muito chitado, velho. O que mesmo, não? Cachorro, o quê? Cachorro 1337 no YouTube. Beleza. Cachorra 1337. É cachorra sua mãe. Que isso, cara. Vamos fazer um rushby aqui, galera. Eu vou fazer um entre. Por coincidência, é um FK o azul, né? Suspeito. Você é o cara que tem um milhão de seguidor? Eu mesmo. Que isso, cara. Dá um palco, viu? Seria mais um deles? Me manda, me manda dinheiro. Você riu? Trolei. Olha o Dragon Elite. Morreu. A bala não pegou, não, hein? Mano, olha isso. Ele come parede. Relaxa. Tamo aqui com o cara com um milhão de seguidor. Vai, passora. É o homem versus três, mano. Dei um ligue nessa. Vou sair do PC rapidinho, galera. Pede um pausa aí depois. Tentei fingir que saí do PC pra ver se ele cheatava, né? Tipo, ah, o cachorro não tá me telando. Mas, aparentemente, não. Vou morrer aqui de propósito. Pra telar esse maníaco. Tá cheatado. Para, ninguém dá esse tiro, mano. Ninguém dá esse tiro, velho. Ninguém dá esse tiro. Tentar dar um pouco de vida aqui. Ele tá à base, ó. Ele tá à base lá. A opção tá apertado aqui. Ó, os caras sabem de mim. Ó, ó. Olha ele no mapa, rapaziada. Bonequinho do mapa. Mano, o bonequinho do mapa girou. Tenho certeza absoluta. Tá cheatado. Ele tá cheatado, tenho certeza. Esse daqui também, hein? Que abre no time, irmão. Tá chapando? Um, tem dois aí. Dragon Leads. Atira. Mano, atira andando. Mas o que é? Não vou falar que tem costa. Ele vai matar na smoke. Não sei o que eu tô falando. É uau. Cara, é inacreditável, mano. Logo, o que é meu inscrito, mano. De verdade, mano. Os caras deu não. Mano, eu tô triste mesmo. Triste, triste mesmo. Dos quatro aqui, o que me reconheceu, o que é meu inscrito, usando o hack na cara dura, velho. Ele pode estar me trolando. Eu não sei se esse cara tá me trolando ou se ele realmente tá cheatado. Ah, tá... Aí não, irmão. Aí trolou pra caramba. Não é engraçado. É verdade. Aí não tem graça nenhuma. É, é isso, mano. Dá um pause aí, rapidão, por favor. Ó, enfim. Ô, Dragonleach. Eu sei que você tá cheatado. Todo mundo é que sabe. Já não é segredo. Eu não sei por que você começou a cheatar. Eu percebi que você começou no jogo há pouco tempo. Mas não faz isso, mano. Nossa, o maluco... Ah, não, mano. Dois tomou banho. Ai, mano. Cara, o pessoal aqui entra pra se divertir, mano. Sei que você tá me escutando. Eu sei que você chita. Eu sei que você é novato. Não sei se você gosta de mim ou se você tá fingindo que gosta, mas... Para com isso aí, por favor. Rapaziada, a partida meio que acabou. Né, maluco? Aqui, daquele jeito. Dois banidos. Tipo... Não tenho o que fazer, mano. Eu vou tentar ganhar esse round. Se eu não ganhar um round, o vídeo acaba. Se inscreva no canal. Você vai bater 2 milhões de inscritos. Tamo quase lá. Na verdade, não tamo. Mas se todo mundo que tá vendo esse vídeo se inscrever, um dia chegaremos. E eu não vou jogar essa partida mais, não. Eu tô suave. O que tá? Deixa o inscrito Kishi tá jogando sozinho lá. Eu não vou fazer parte disso, não.